Como evitar bloqueios ali dentro do Facebook Ads Nesse vídeo eu vou te ensinar como você parar de ter dor de cabeça com bloqueio ali dentro do Facebook Ads Vou te explicar como evitar de tomar esses bloqueios no Facebook Ads Vou te explicar também quais são os principais motivos que levam a sua conta a ser bloqueada ali dentro do Facebook Ads Então eu vou pedir pra você ficar até o final desse vídeo porque esse vídeo tá realmente bem completo e muito útil pra você Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o André, sou especialista em marketing e tráfego pago E nesse canal aqui eu falo sobre marketing digital e tráfego pago Então toda semana eu estou trazendo conteúdos de valor aqui pra ajudar vocês com tráfego pago e também com marketing digital Então se porventura você ainda não é inscrito no canal, vou pedir a gentileza pra você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal e ativar o botão de sininho pra consumir toda semana conteúdos que vão ajudar você Olha só, um recado bem importante Se você quer vender qualquer coisa na internet de maneira profissional e é literalmente viver dos anúncios online Você precisa conhecer o meu treinamento mais completo, gestor alto performance O treinamento que vai te ensinar a dominar os anúncios online e é literalmente viver desse mercado E explorar toda a liberdade que esse mercado pode te oferecer Se você quiser conhecer o meu treinamento, o link tá na descrição desse vídeo Então vamos lá, como evitar de tomar bloqueios no Facebook Ads de uma vez por todas Antes de eu falar como você pode evitar de levar bloqueio Eu vou explicar pra vocês quais são os bloqueios mais comuns que acontecem ali dentro da Meta Ads Pra você já ir entendendo porque que a Meta bloqueia você O primeiro erro que leva a bloqueio mais comum de todos Principalmente que você, se você tá iniciando, criou uma conta nova O famoso checkpoint, que é a falta de informações Então você criou a sua página, criou a sua BM, criou outras configurações Porém você não cadastrou ali informação fiscal, não cadastrou o CPF, não cadastrou o MPJ Já vai querer anunciar ali O que acontece? Quando falta dados, a Meta precisa desses dados pra poder emitir nota fiscal pra você Porque a Meta, ela presta nota fiscal de todos os serviços que ela presta Então ela precisa do CPF ou o MPJ pra validar a sua conta ali A nível de conta de anúncios que você verifica isso Coloca esses dados Então quando você não coloca esses dados Não coloca a empresa, o CPF, endereço, CEP Não deixa todas as configurações, todas as informações suas bonitinho ali A Meta bloqueia você é um bloqueio Porque ela quer forçar você a preencher esses dados antes de anunciar Então o primeiro erro ou bloqueio é por falta de informações De pagamento, de CPF, de CNPJ, enfim Você deixou a conta incompleta É o famoso checkpoint Deixou incompleto ali Vai querer subir algum anúncio A Meta bloqueia você Porque ela tá forçando você a entrar em contato Ou até mesmo corrigir a pendência de informações faltantes ali dentro da Meta O segundo erro mais comum que leva a muito bloqueio É por atividade em comum Por exemplo, a pessoa criou lá uma página Criou um perfil Criou a página, criou a BM Ela não fez nada Tá nova, ela já vai querer anunciar Criou o pixel lá Criou toda a configuração E já de cara mete o anúncio ali A Meta entende que isso é uma atividade em comum É uma conta nova E ela vai lá e bloqueia você O que fazer? Fazer o aquecimento da página O aquecimento da BM Por isso que é importante fazer o aquecimento Pra Meta entender que você realmente é um usuário real ali Você criou um perfil Criou uma página Movimenta esse perfil Movimenta esse usuário Postagens Pra Meta entender que você é um usuário real Não adianta criar a página Criar o perfil Já no primeiro dia acabou de criar Já queria subir uma campanha de vendas lá Criar um pixel Isso vai ser caracterizado como atividade em comum E ela vai bloquear a sua conta ali Por atividade em comum Então faz o aquecimento O procedimento de aquecimento certinho antes Aquecimento de página, de BM Pra você não ter esse tipo de dor de cabeça Terceiro erro mais comum Que leva a bloqueio na conta É promessas inalcançáveis Isso a galera do nicho black Tá cansada de levar bloqueio né Quando você sobe um produto proibido Promessas inalcançáveis Infringe uma das políticas da meta Que é produto proibido Pensa comigo A meta é como se fosse um grande galpão Em que o dono desse galpão Aluga esse espaço Pra você anunciar e vender produtos ali Então é natural que ela queira vistoriar O que tá sendo vendido ali Então quando você coloca produtos Com promessas inalcançáveis Principalmente produtos nicho black Ela vai bloquear a sua conta E aonde que ela vai bloquear? Página de vendas Ela vai analisar a tua página de vendas O algoritmo da página de vendas O que tá sendo prometido ali O seu criativo A sua cópia Então tudo isso ela vai analisar E vai ser ruminado Pra você levar um bloqueio ali Porque você infringiu uma política na meta O quarto motivo que leva muito bloqueio É realmente a infração de políticas Existem várias e várias políticas da meta Que a gente infringe ali E uma delas é essa promessa inalcançável Que eu falei pra vocês A gente consegue levar esses bloqueios Por criativo, por copy Até mesmo por página de vendas E eu quero mostrar pra vocês agora Uma ferramenta que você consegue Analisar o seu criativo Antes de subir na meta Antes de subir no Facebook Ads Analisando o seu criativo Você vê se você levaria bloqueio ou não Antes mesmo de subir sua campanha Então vamos aqui pra tela do computador Pessoal, essa aqui é a Clarify.com É uma ferramenta que usa Mesma inteligência do algoritmo do Facebook Pra analisar o seu criativo Então aqui ele já me dá alguns criativos Por exemplo, ó Que já tá aqui, ó E aqui do lado Ele já me dá as métricas desse criativo Por exemplo, aqui, ó Medicamento Medicamento Seguro Sugestivo E explícito O que você tem que se atentar aqui? É sempre olhar aqui no seguro, tá? Por exemplo, aqui, ó Medicamento Não dá pra anunciar Depende, não dá, ó 99 Esse criativo aqui Você levaria um bloqueio na meta Ads Seguro tá zero Seguro tá zero Sugestivo Tá zero também Explícito Sugestivo São coisas que levam bloqueio Que interferem em política Sugestivo É decote Alguma coisa que tá sugestiva ali Corte na pessoa Então não pode anunciar também Explícito também não Então medicamento Então você tem que atentar sempre ao seguro Olha só os outros criativos aqui, ó Seguro Zero Bem embaixo do seguro Sugestivo por quê? Porque tá aparecendo aqui, né A mama Um pouco, né Explícito Então ele tá dando essa análise aqui Que esse criativo Poderia levar bloqueio na meta Para você testar um criativo Você vem aqui em mais, ó Vai experimentar a sua própria imagem E a gente vai arrastar uma imagem pra cá Vou colocar um criativo qualquer aqui Do meu curso Do gestor alta performance Só pra gente analisar esse criativo Coloquei esse criativo aqui E olha só as métricas que ele me dá Seguro 99,2 Tá? E ó Explícito 2 Isso aqui Não quer dizer nada Significa o quê? Que eu não tomaria bloqueio com esse criativo Tá? Então você sempre sobe seus criativos e vídeos E analisa como é que tá essas métricas aqui Se o seguro estiver abaixo de 80 E explícito o medicamento sugestivo E esse daqui Estiver acima de 30, 40 Batata Você vai levar bloqueio Não sobe o criativo Altera ali Tudo isso que ele tá apontando Altera O criativo pra você conseguir subir Fazendo isso Você consegue analisar o seu criativo Antes mesmo de subir a sua campanha Pra ver se Pra evitar ainda mais bloqueios Porque muitas vezes o criativo já leva bloqueio O vídeo que você tá levando Contém alguma coisa que infringe política E você leva bloqueio Então sempre faz essa análise antes Pra evitar dor de cabeça E você evitar de ficar levando bloqueio na meta-ads Beleza? Então o site é clarify.com Tá? Só digitar clarify.com no Google Que você consegue acessar esse site Se ficou alguma dúvida pessoal Deixa nos comentários Eu respondo todos os comentários Me segue lá no Instagram Porque lá eu posto dicas e conteúdos diários Sobre tráfego pago Então se você quiser receber dicas gratuitas Sobre tráfego pago Você precisa me seguir no Instagram lá Não esquece de dar uma olhada No meu treinamento de tráfego pago E no mais Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Valeu!